Estou super contente Já acabei o 9º ano Mas, e agora? O que futuro vou querer para mim? Fiz Fischer a seguir uma cena gostosa Escola Profissional de Chaves Já, até curti a fazer o secundário e ao mesmo tempo aprendi uma profissão Mas qual? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri